Aie Kitsiwa, vamos enfim lutar. Está pronto para o seu fim? Prepare-se para ser julgado, Septimius. Você logo vai estar no Duat. E morreu não. Ele matou o meu filho! Adeus, sim. Ih! Nossa, crocodilo vai pegar ele. O faraó está morto! O gatinho está ali no meio também. Miau, miau. Tudo pelo que trabalhamos por tanto tempo, agora é nosso. Derrotamos os nossos inimigos. Só eu posso guiar o Egito a uma nova era de prosperidade. E aí, o safado está do lado dele. Ah, mas vai morrer bonito. Septimius ficará livre, nós banidos do palácio. Eu não te culpo pelo sangue nos seus olhos, mas me escute um pouco. Fale, rápido. Ou ficará do lado errado da minha lâmina. Ah, seus serviços não são necessários. Cleópatra pagou o ouro que devia. Perdão, a minha. Perdoar? Demos tudo a ela. Entregamos a porcaria da coroa e ela ficará ao lado dele. E como isso é justiça? Septimius deveria ser julgado por Roma. E César vai proteger a ordem? Foi necessário fazer concessões pela rainha. Quem matou o nosso filho é seu aliado agora. Sabe que vamos fazer de tudo para que ele seja morto, não é? César, culpa você pela morte de Philemeu? Um faraó, um deus, pai, é que não posso mudar isso. Que se dane o que o César pensa. Foi com a Cleópatra que eu fiz o meu pacto. Me dê tempo, Aya. Vou aliviar a situação para nós. Até lá, eu imploro, tenha cuidado. Nem tudo é como parece. Traidor. Tenho muitas palavras e nada para dizer agora. A Cleópatra foi envenenada por Roma. E nós, pela traição dela, nós vamos queimar com o Egito. A ordem se fortaleceu. Eles têm Roma. Espere, espere. Estava errado. Eu sou o responsável. Quando meu filho morreu, eu os ataquei com raiva e ódio. Mas isso deixou eles mais fortes. Mesmo com diferenças, nós lutamos, unidos, para pôr Cleópatra no trono. Nós fomos enganados, amigos. Mas pelo menos isso nos reuniu. Agora os inimigos se protegem com coroas. Tramando sobre as sombras de reis e rainhas. Mas quem irá trabalhar entre as sombras pelo povo? Nós vamos. Algo surgiu com o que fizemos. E isso começa agora. Nós vamos continuar a luta e defender a liberdade do povo. E mesmo sendo pequena. Nossa irmandade é a única chance. E nosso reino será sem coroas. O que acreditamos, nossos valores, nosso credo, nos unificam. E eu prometo, em nome dos filhos do Egito, que serei o pai que não fui naquele dia em Siuã. Pela Irmandade! Pela Irmandade! Estava certo. Eu confiei na deusa errada. Há uma dúvida que permanece. O Septimius. Ele pegou o cetro de Alexandre. Por quê? Realmente. Ele e Flávio se interessaram pela tumba de Alexandre. Eu vou destruir a Cleópatra pelo que ela fez. Temos um problema imediato para lidar. O que sobrou, Bayek? Diz uma coisa que sobrou para nós. Siuã? O resto da nossa terra? Não podemos parar, Arya. Ainda temos que achar quem matou o Remo. Sim, não podemos fracassar. Faz muito tempo que a gente não passava mais do que... Eles estão tentando quebrar a tumba lá. Acha que pode me derrubar com isso? Apolodoro? Temos que agir rápido. E Que você descanse, Apolador, da casa de Hades Leão Missão concluída Silêncio total, até os animais 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 A Pobreira Que chato, esqueci de olhar se tem alguém aqui Ah! Ah! Aquela câmera que tem a pedra? Quem criou isso? Foram os deuses mesmo? A história da humanidade está aqui! Bayek! Bayek! É o Epsifar! Ah, meu Sene! Sua vida aqui neste deserto terminou! Tiraram meu maior amigo de mim! Temos que correr até o Flavius! Não! Não podemos deixar ele aqui! Ele merece um funeral decente! Ah! Ah! Haha! Agora sim! Deixe os embalsamadores chegarem! Oramos para que Anubis aceite este ornamento no lugar de seu coração! Para que Epsifar ande livre nos campos de Junko! Epsifar, velho amigo! Seu ar precisa de você, Epsifar! Bayek! O Epsifar ficaria feliz se você ficasse com isso! Era a arma da qual tinha mais orgulho! Opa! Agora está falando minha língua! Deixa eu ver que arma é essa aqui! Ah! Caramba! Eita maravilha! É essa arma aqui que eu quero! Eita maravilha! Ah! Transformou para o meu escravo! Eu imploro! Por meu voto sagrado! Calma! Não sou seu inimigo! Calma aí, filha. Desculpe, só que ele tinha um coração tão bom. Uma vez me fez cuidar de um cão ferido que ficou preso em sua armadilha. Por que ele faria isso? Eu já vi isso antes, em Siuá. Tu atrasa o devorador de almas responsável, Flavius. O Proconsul? Aquele saco de merda matou meu filho! Destruiu meu vilarejo! E agora marcha na sua terra com a luz de Amon-Ha! Vamos. Olhar a fazenda. Achar sobreviventes. Sou Bayek de Siuá. Praxila, desta terra enlouquecida. Por que Flavius faria isso? São só pobres fazendeiros de Siuá. Eles estavam no caminho. Venerem-nos! 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 É, agora sim vai ser a hora da labuta. Venerem-nos! De pedra! É, agora sim! É! É... Há mesmo, Deu trinta e dois. Deu trinta e dois. Deu trinta e dois. Uma velha de olhos tão turvos. Mas eu vi eles. Não gritei. Mordi a língua até engasgar com sangue. Nós vamos achar os homens que fizeram isso. É melhor correr. O corvo voou ao norte para a casa da caçadora. Diziam os fiados dos vermelhos. Você vai trazer o Caddy de volta? Vou tentar. O Flavius também levou o meu filho. Vamos levar Neneth até a carroça. Vai seguir o Flavius? Sim. Pelo seu filho? Por todos os filhos. Você sente muito a falta dele? Todas as horas, dormindo ou acordado. Vocês vão se encontrar nos campos de Junco. Espero que sim. Neneth falou da casa da caçadora? Sim. Sirene. O brilhante bastião da conquista romana. Fica ao norte. Se Flavius está lá, vou achar ele destruir cada pedaço do seu carro. Chegando em Sirene, procure pelo meu amigo Diocles. Eu deixaria até a minha vida nas mãos dele. Como magistrado, ele ouve pedidos na Ágora. Dê isso a ele. Espero que isto cure a loucura desta terra. Rezo para que alcance sua justiça, Bayek. Por que levariam Cade? A cidadela põe uma grande sombra sobre Sirenaica. Há boatos de que o general Agrippa e o Flavius se preparam para a guerra. Contra o Egito? Você duvida da ambição deles? Não. Eles não vão parar se eu não intervir. Vou levar a Neneth até minha clínica em Balagrai, ao sul do templo de Esculapio. Embora as coisas não estejam calmas por lá. Vou te achar se eu puder. Ponto de habilidade. Deixa eu ver o que temos aqui de habilidade. Tenho três pontos. Atacar e empurrar? Não. Olha. Vamos usar esta aqui. Vamos usar esta aqui. Bacana. Caramba, o Coliseu. Nova região descoberta. Sirenaica. Há tempo. Tchau! Fala. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Me cobrou os impostos do ano todo Queimaram a fazenda quando não paguei E foram mesmo os homens do Leander? Minha esposa falou que discutir com ele não ia prestar Odeio quando ela tem razão O Leander vai pagar, tem minha palavra Sua palavra, Diocles? Isso vai semear a minha terra queimada? Reviver as cabras? Já cansei de você e desse lugar Sua palavra E como foi que nosso mais venerado magistrado te prejudicou, egípcio? A Praxla disse que você ajudaria Sou Bayek Ela está bem? Tão bem quanto se fica quando Flávios devasta sua terra Sigo a trilha de sangue deixada por esse mero de Siuá até aqui É tudo verdade? Sim Assim como os preparativos de guerra Mais um opressor O Egito nunca mais vai se estabilizar É invasão em cima de invasão Flávios vai fazer do Egito uma grande tumba Ele governa da Acrópole Mas está cheio de romanos lá Rezo para que os dados rolem a seu favor, Bayek Tenho que lidar com esse capacho O magistrado Leander Me procure de novo Se for amigo de Sirene Obrigado É só propaganda da Ordem dos Anciões O Flávios transformou vocês em inimigos da liberdade Filhos de Prometeus Vocês nos seguirão Encontre e assassine Flávios Então vamos lá Cara, que chato Bacana Vamos entrar na miúda aqui mesmo Ó Flávios ali Você acha que eu não posso senti-lo escondido nas sombras? Bayek de Siuá Eu segui a trilha de morte e loucura que começou na minha terra natal E agora? Você vai pagar pelo meu filho, romano? Não Egípcio Agora você se curvará ao seu Deus Você matou meu filho Meus amigos Vambora, vamos ver Vamos ver se é bom, João Por que não me matou quando teve a chance, Alexandre? Bom dia Também Vambora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê as flechas? Cadê as flechas? Aqui. Sai, 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 bicho. Você não é um deus. Quase não é homem. Aí, deus, toma. Encontre o assassino Flavius. Morreu. Só me diga, por que matou? Meu filho! Isso será algo do qual não me arrependerei em minha vida. Nunca vou te deixar em paz. A morte do seu filho fez a ordem se curvar a mim, incluindo César, Homer a mim. Eu tinha um império de mil filhos. Um mais grandioso que o outro. Andy, acabe comigo, seu covarde. Está perdendo tempo. Eu não. Eu não consigo. Tudo bem, Papu. Não. Eu vou te perder pra sempre. Não pra sempre. Eu vou esperar por você nos campos de Junko. Vai lá, deus. Morreste. Esta relíquia não deve ser mais encontrada. A Aya precisa saber que o Kai de Kemo pode descansar. Continuando aqui, galera. Essa missão está enormemente grande, né? Vamos dar prosseguimento aqui a ela. Deixa eu ver o que tem que fazer. Deus protegerá o nosso fundador. Filactai, por favor. Você é um protetor? Você tem um momento? Eu não sou um Filactai. Sou um Mediai. Ah, sim, é claro. Eu deveria ter notado. Essas pessoas não entendem. Nossos amigos romanos não são gentis com a desobediência civil. Por que estão protestando? Eles temem que o nosso fundador, o Grande Bato, não esteja bem. O centurião trancou a sua tumba. Alguns dizem que ele profanou o morto ali dentro. Deixou um bilhete na porta e cambalhou de volta para a Acrópole. Por favor, alguém tem que investigar, sem alertar os romanos. E se esse alguém descobrisse algo, poderia me encontrar aqui. E eu ficaria feliz por ajudar. Bacana, nova missão. Pai fundador. Então vamos lá. Nível 35. Qual que é o nível que eu estou? 33. Vai dar um pouquinho de dificuldade, mas fazer o que? Beleza moçada, vamos lá então. Atrás desse Aya, em Alexandria. Já faz muito tempo. Flavius está morto. Comi o pão que Seth amassou para tirar nosso filho do Duat. Remo está em paz. Que ele ande pelos campos de Junko. Eu vou a Roma para... Roma? Você ainda acredita nessas ambições bobas? Eu sei que cometi erros. Você cometeu erros. Aya! Não. Não vamos ganhar nada. Ah! Você é o famoso mediário. O Phanus nunca cansa de falar de suas façanhas. Consegui montar um grupo. Esses são Brutus e Cassius. São aliados romanos. Vamos atravessar o mar para acabar com esses desgraçados. Os Septimius e o César. A ordem não é mais só um problema para o Egito. A Cleópatra ainda governa? Não há mais líder no Egito. Foi subjugado aos desejos de vários tiranos. Nossa rainha nos abandonou aos romanos. Nada mudou por aqui. Nêfios ainda está tomada pela ordem. Aya! Precisamos de você! Não pode terminar assim. Aya! Ninguém mais devia achar aquela esfera maldita. Causou sofrimento demais. Nossas vitórias se multiplicaram. Nosso laço, não. Nunca daria certo pra gente. Tudo nos disse que nosso amor é impossível. Você tinha razão. Fomos chamados por algo maior. Mas nosso amor vive no toate. Só agora nós vamos desistir. Que os deuses decidam. Os deuses estão mortos. Temos que sacrificar nossa vida individual por um bem maior. Havia motivo para tantas trevas. Eu errei em ser tão descuidado e matar pessoas em público. Temos que trabalhar nas sombras. O Egito caiu. A Grécia também. E Roma também vai cair. Todos pelas mãos do credo. Mas ninguém vai saber. Quando assassinamos. Visamos só aqueles que merecem. As poucas almas doentias que tentam nos controlar. Mas eles nunca vão saber quem somos. Poetas, frios e calculistas da morte. Assim que nasceram os assassinos, galera. Eu não sou mais um pai. Eu não sou um marido. Eu sou um oculto. Sim. Nós somos os ocultos. Afiamos nossas lâmpadas. Para achar a esperança que resta nesta terra imunda. Bom, vai aqui de cima. O que você é agora? De um novo credo. O nosso acabou. Olha aí o desenho dos assassinos. Veio da cabeça de uma águia. Olha que legal. Agora sim que o jogo está começando a explicar. A origem dos assassinos. Finalmente. A missão foi concluída, galera. Enorme, enorme. Né? Caramba. Bibi-Tin. Eu devia ter te escutado. A Bibi-Tin. Essas não têm de ser suas últimas palavras. E quem te abre é você? O nome William Miles te lembra alguém? O assassino? Então sabe quem eu sou. Nós, os assassinos, temos observado você. É incomum que um funcionário da Abstergo se interesse pela revolução de um país. Nisso você tem razão. Sabemos do seu trabalho com o Animus. Incrível o que você e a Diana estavam fazendo. Sim. Eles te enganaram, não foi? A Sofia Reakin fez muitas promessas pra você. Chega. Não vamos falar sobre ela. Claro. Temos muitos outros assuntos a tratar no caminho até Alexandria. Não pense que vou a lugar algum com você. Bom. Vejamos quais as suas opções. Você pode vir comigo. Ou pode ficar aqui e fazer a dança da morte de novo, de novo, de novo, até cometer um erro. Eles só precisam de um erro seu. Você não pode voltar para a vida que tinha, Leila. Nem pensei nisso. Mas você poderia trabalhar no projeto Animus. Na nossa versão dele. Com a gente, você teria liberdade para fazer as coisas do seu jeito. Certo. Eu aceito. Mas nem por isso estou do seu lado. É o bastante. Bom. Galera. Eu vou acabar o vídeo por aqui. Que está muito longo mesmo. Como eu disse para vocês. Esse vídeo vai ter que ser dividido em... Três partes. Duas. Eu vou tentar duas. Para não ficar tão... O melhor jeito de me afastar desse babaca entrando no Animus. Então... É... Eu vou dividir em... Duas ou três partes desse vídeo. Para ficar legal aí para a gente. Beleza? Quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like se você gostou. Fique com Deus. E fui!